O Paraíso Health Club & Spa oferece-lhe uma experiência única de relaxamento e bem-estar. Tratar de si é fundamental para a sua saúde e neste espaço de lazer e fitness se encontra várias valências adaptadas às suas necessidades. O Health Club é constituído pelo ginásio, spa e tratamentos. Pode desfrutar do circuito de hidroterapia que é composto pela piscina de jatos e jacuzzi, cadeiras de hidromassagem e jatos submersos e da piscina de águas livres aquecida simplesmente para descontrair e repousar. E ainda pode utilizar o banho turco para purificar a pele e a sauna para libertar impurezas, melhorar a circulação sanguínea e combater o stress. O spa apresenta ainda duas salas de tratamento onde tem a possibilidade de desfrutar de massagens de relaxamento, terapêuticas e estéticas. Deixe-se envolver pelo ambiente tranquilo e pelos óleos essenciais, que vão cobrir a sua pele de um aroma perfumado, ao mesmo tempo que sente as mãos experientes da equipa profissional e qualificada deste espaço. O Health Club & Spa organiza ainda despedidas de solteiro através de dinâmicas de spa party. Antes de dar o passo mais importante da sua vida, convide as suas melhores amigas e descontraia com estes mimos dignos de princesa. Os serviços podem ser aplicados de forma individual ou em simultâneo em que as duas pessoas podem estar a receber o tratamento ao mesmo tempo, dentro do mesmo gabinete. O ginásio oferece acompanhamento contínuo com um professor que está disponível para o ajudar com os exercícios e aconselhar que tipo de treino é mais adequado aos seus objetivos. Oferece ainda avaliações frequentes para que o seu acompanhamento seja ainda mais eficaz, oferecendo assim um serviço personalizado incluído no valor da mensalidade. Disponibiliza ainda atividades de grupo afetas à vertente fitness com aulas de yoga, pilates e cycling, lideradas por profissionais certificados. As aulas de grupo têm horários específicos que podem estar sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores e é aconselhável uma marcação prévia sempre que pretende aderir à aula. Os sócios do clube têm acesso a qualquer uma das atividades de grupo sem acrescer ao valor mensal. Entre outras coisas, na recepção do clube podemos também encontrar um mostruário de roupa sustentável mais direcionado para uma linha fitness que tem como prioridade a causa ambiental. Apostam no transporte, nos tecidos e no tingimento, sendo este último executado com bagaço de azeitona como forma de fabricar em vestuário eco-friendly. Para usufruir do spa ou dos tratamentos, não precisa de ser sócio do clube. Pode fazê-lo de forma pontual, sempre que sentir necessidade de um momento de puro deleite. Para repor energias, para equilibrar a mente ou para evadir-se da asa à fama diária, procure os serviços do Health Club & Spa e das terapeutas do paraíso. Para repor energias, procure os serviços do clube. Para repor energias, procure os serviços do clube. Para repor energias, procure os serviços do clube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.